Graças e paz, meus queridos! Olha o Pastor Raul aqui com mais uma lição do nosso catecismo, essa volta da temporada do catecismo, onde nós vamos continuar a aprender a respeito do catecismo maior de Westminster. Espero que vocês gostem. Vamos lá pra gente estudar a lição de número 40 do catecismo maior de Westminster. Bom, pergunta 40. Tá quente aqui, hein, pessoal? Qual a necessidade de um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Porque alguns dizem que Cristo era uma hora homem e uma hora Deus. Alguns dizem que ele era apenas Deus materializado. Outros dizem que ele não é Deus, que ele não é o Filho de Deus, que ele era apenas um homem e um profeta. Mas não, ele era Deus e homem em uma só pessoa. Mas qual era a necessidade de ser Deus e homem em uma só pessoa? Vamos lá. Era necessário que o mediador que havia de reconciliar o homem com Deus fosse Deus e homem. E isso em uma só pessoa para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus em nosso favor. E que confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Tá? A gente vai dar uma olhada nas bases. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós vimos que haviam necessidades para as quais Jesus tinha que ser Deus. E haviam necessidades onde Jesus era o quê? Homem. Certo? Então não tinha como hora ele ser um e hora ser outra. Tinha que estar interligado. Por quê? Porque ele tinha que reconciliar o homem com Deus. E ele tinha que realizar aquilo que a parte Deus e a parte homem tinham a fazer. Ele precisava cumprir todas as necessidades. Determinadas necessidades apenas sendo Deus. E determinadas necessidades apenas sendo homem. E isso é muito importante que venhamos a entender. Base bíblica. Mateus 1, 21 a 23. Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Que quer dizer Deus conosco. Esse é o nome de Cristo. Deus conosco. Ele será conhecido pelo nome de Emmanuel. Outra. Aqui, vamos ver. Foi citado o profeta em Isaías 7, 14. Vamos dar uma olhada em Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. E lhe chamará Emmanuel. A Bíblia explica a Bíblia. Regra de ouro da hermenêutica. Vamos para mais referência bíblica. Porque aqui nós precisamos muito. Mateus 3, 17. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, a quem me compraso. Ele estava ali, o filho, em carne e osso, uma pessoa. E aí nós temos para finalizar 1 Pedro 2, 6. Pois isso está na escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. De novo, Isaías 28, 16. Está sendo citado aqui em 1 Pedro. Então, olha só. Então, aqui nós vimos referência bíblica que mostra Cristo como homem, Cristo como Deus. E que ele seria a pedra angular, eleita e preciosa. E quem cresce nele, em Cristo, que Deus soberano iria dividir a sua soberania com quem quer que seja. Não será de modo algum envergonhado. Então é isso. Qual a necessidade do mediador entre Deus e homem em uma só pessoa? Porque tinha coisa que ele cumpriria, que ele conseguiria cumprir apenas como Deus. E coisas que ele só cumpriria como homem. E só estando tudo em uma só pessoa, ele poderia cumprir tudo. Amém? Então espero que vocês tenham gostado dessa lição. O porquê precisa ser Deus e homem. Tá bem? Então fiquem de olho porque na semana que vem nós teremos mais lições. Tá bem? Nós teremos mais lições do catecismo. Catecismo maior de Westminster que a gente está vendo em detalhe. Você quer comprar materiais cristãos de qualidade por um preço justo, com garantia de entrega? Então entra no nosso grupo de indicações que a gente vai trazer pra você. Condição de você comprar aquela obra que é tão pesada que o preço parece ser tão salgado. Tá bom? E com garantia de entrega. Garantia de que não vai tomar um belo de um balão. Tá bom? Então vem comigo. Vem com a gente. Tá bom? Vem participar do nosso grupo. E lá você também tem preços especiais e desconto em todos os cursos do Seminário Nascido de Novo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.